C4 tá no TR C4 tá... Tá girando B Eitinho, seu lindo Acho que ele vai dar o olê, mano E ele passando pela... Não, ele vai voltar, ele vai voltar Ele vai ia Ele voltou Ele vai ia Meu Deus, Loli Bora, Loli Tudo depende de você, cara Lolão, Lolão 1x1 Eu... Cala a boca, Leonardo Passou pra esquerda Ela já veio pra onde ele foi Tá no Neuba O G tá miado, né, e morreu na granada Ah lá, 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 na esquerda Não, já era O cara tá jogando certinho, mano Esquerda, tá na esquerda Já era, mano Já era Nossa! WTF, Loli Que isso? Que isso? Que isso? É o Fallen? Que que você fez, mano? Copiasse o Fallen, cara O Fallen fez isso hoje WTF, eu nem sabia que ali varava, mano Meu Deus, cara Meu Deus, Loli Virei seu fã agora, mano Vem, Ambar Vem, Ambar